Nós temos dois moleques, não são dois apresentadores, são dois moleques que ocupam um canal de televisão. Música Prepotente, despreparado e desequilibrado e incompetente, esse é o vereador Maninho, da cidade de Bacabal, bastante conhecido em época de eleições. Música Nesta última sessão da Câmara de Vereadores de Bacabal, realizada no Centro de Convivência, ele usou o seu tempo para chamar o apresentador do Bandeira 2, Romaro Alves, e o repórter Rai Lima, de Moleques, tempo esse que ele deveria usar para legislar como verdadeiro representante do povo. Nós temos dois moleques, não são dois apresentadores, são dois moleques que ocupam um canal de televisão do município de Bacabal e que tentou desmoralizar o vereador Maninho. E não foi só o vereador Maninho, um dos apresentadores é que apresenta no Bandeira 2, o senhor Romaro Alves, o outro apresentou no programa do JM, o senhor de Rai Lima, porque São Paulo mandados, São Paulo mandados. Tudo porque nós falamos a verdade, que o vereador Maninho nunca se preocupou com o povo de Bacabal. O vereador sempre foi líder dos governos de várias gestões e nunca tinha usado a tribuna da Câmara de Vereadores para defender o povo, quando as pessoas morriam nas filas para marcar uma consulta, ou morrer até mesmo nos hospitais, por falta de atendimentos e medicamentos. As unidades básicas de saúde fechadas, ruas esburacadas, falta de água constante. Diante de todo esse sofrimento do povo, o vereador Maninho estava bajulando os administradores, como sempre fez, como vereador. E eu quero dizer a Bacabal e a toda essa cidade que a saúde de Bacabal iguala a si as saúdes das cidades do Brasil, porque no momento em que eu adoecer, me levem ao hospital público. Eles mataram minha filha, porque eu pedi para tirar minha filha ontem, eles não deixaram, porque não podiam, porque é que não pode. Aí ela pode morrer aí dentro, aí ela pode morrer aí dentro não, porque não fizeram nada, fizeram o exame da menina aí e disse que não deu nada. Foi falta de atendimento, que ela morreu, ligaram para o SAMU, vem aí, ligaram para o SAMU, o SAMU não veio não. A rua aqui está ruindo. É, está no Bacabal. Estou no Bacabal. É no burro no meio da rua aí. Foi só isso, minha menina. Então, vacina para cá que só veio só uma buraqueira. Ela mesmo vai ligar a torneira, liga a torneira para a gente aqui. Nenhuma gota d'água. Nenhuma gota d'água. Aí, vovô, mostra para a gente. Liga de novo, mostra aí. Olha, não tem. De jeito nenhum. Esse aqui faz vergonha para a gente. Todo mês paga um talão, todo mês para ter água e está deixando aquela situação. Como um bom bajulador de prefeito, nessa fala, o vereador pede até para ficar doente para ir para o hospital do município, como uma forma de agradar o prefeito da época. Porque no momento em que eu adoecer, me leve ao hospital público, me leve ao atendimento. E nós temos testemunha de que esse hospital público agrede e atende bem. Então, o Bacabalé, é de confiança esse hospital. Ainda na sessão da Câmara de Vereadores em Bacabal, em sua fala, o vereador Maninho afirma que foi desmoralizado por conta das mentiras que ele falou em um vídeo. Eu venho aqui conclamar a presidência da Câmara, a mesa diretora da Câmara, os 16 vereadores que comigo confundem a Câmara Municipal de Bacabal e pedem socorro. Eu estou pedindo socorro, Câmara Municipal de Bacabal, porque fui desmoralizado na minha terra. Câmara Municipal de Bacabal